O local escolhido foi a Praça de Alimentação do Shopping Center da cidade. A Escola Estadual João Lisboa rendeu homenagens aos escritores contemporâneos caxienses no primeiro sarau realizado pela unidade de ensino. A exemplo, da escritora Josiane Maia, o Ibson Carvalho, Carvalho Jr. e Naun Esteves. Enfim, eu acredito que isso só reforça muito mais a nossa cultura, a cultura brasileira e em especial a cultura caxiense. Eu me sinto extremamente feliz e honrado por essa homenagem. Só temos que parabenizar a Escola Estadual João Lisboa por essa belíssima iniciativa, trazer a poesia, a música, todo um conjunto de artes, promovendo um grande encontro, celebrando tudo isso junto. É possível fazer um trabalho de formação de leitores, porque nós fomos convidados para ir à escola. Nós fizemos palestra com os alunos. O sarau é o encerramento de uma atividade que iniciou dentro da escola, com os alunos do sexto ao nono ano. É importante valorizar os artistas de Caxias, porque assim podemos saber que existem pessoas muito famosas, não muito longe da gente, mas bem mais próximas do que a gente imagina. Onde a gente teve algumas etapas, teve durante a sala de aula, onde nós mostramos para os alunos os poetas, os escritores caxienses e maranhenses. A produção e o compartilhamento de conhecimentos foi o grande legado deixado aos alunos ao tempo em que a cultura caxiense também é valorizada, afirma a professora Rita Miranda. No evento desse é que vão se revelando os talentos. Então é para esse, é esse o objetivo do sarau, produzir conhecimento e divulgar conhecimento, fazer com que a sociedade tome conhecimento daquilo que a gente está produzindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.